O primeiro conselho, não prometa o que você não vai cumprir. Segundo, organize muito bem o seu tempo. Terceiro, seja gentil e muito educado. Quarto, controle bem as suas palavras. Quinto, valorize o seu dinheiro. Sexto, procure encontrar pessoas para você ajudar. Sétimo, honre e respeite a sua família. Oitavo, persevere e não abandone os seus projetos pela metade. Nono, seja otimista, veja o lado bom da vida e tire lições dos desafios. Décimo, assuma um verdadeiro compromisso com Deus. Lembrando que o décimo é o mais importante. Se você não seguir ele, todos os outros vão perder o sentido. E aí E aí E aí